Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Intou7 Bradesco BBDC4 tem lucro de 7,41 bi no segundo trimestre e supera projeções saiu o resultado, vamos nessa matéria aqui que acho interessante a gente saber sobre isso do Bradesco é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje lucro líquido do Bradesco aumenta 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado e rentabilidade sobe para 18,1% é, interessante hein? pintar o 7 é uma expressão antiga usada para uma pessoa que apronta algo inesperado mas no caso do Bradesco, o 7 também vem dos bilhões do resultado do segundo trimestre o banco registrou o lucro líquido recorrente 7,41 bilhões o que um avanço de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado o resultado superou as projeções dos analistas que esperavam um lucro de 6,734 bilhões de acordo com dados da Bloomberg o aumento do lucro também impulsionou o retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROE, do Bradesco o indicador de rentabilidade subiu 0,6% em relação ao segundo trimestre de 2021 para 18,1% a diversificação de novas fontes de resultados e capacidade de administrar riscos nos permitiu operar com segurança com foco em nossa estratégia e mantendo nossa capacidade de entregar bons resultados afirmou o presidente do Bradesco, Octavio de Lázaro Júnior crédito e inadimplência segue em alta vamos dar uma olhadinha o que aconteceu nesse cenário, né? mas nem todos os números do balanço, divulgado na noite dessa quinta-feira vieram positivos o índice de inadimplência na carteira do banco, por exemplo, segue, atingiu os 3,5% em junho uma alta de 0,3% no trimestre e de 1 ponto nos últimos 12 meses mesmo com a alta dos calotes, o Bradesco seguiu acelerando no crédito a carteira do banco alcançou 855 bilhões uma alta de 2,5% em relação ao março e de 17,7% na comparação com o segundo trimestre de 2021 o aumento da inadimplência também fez as despesas do Bradesco com provisões para perdas no crédito saltarem de 52% e somaram 5,3 bilhões margem aumenta, mas tesouraria perde dinheiro em um cenário de alta de juros e dos financiamentos a margem financeira do Bradesco cresceu 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado para 16,4 bilhões a margem poderia ser ainda melhor em um cenário de alta de juros e dos financiamentos a margem financeira do Bradesco cresceu 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado para 16,4 bilhões Bradesco avança em seguros e tarifas vamos dar uma olhadinha que aqui também é bem interessante pra gente por outro lado, as operações de seguros, previdência, capitalização voltaram a brilhar no Bradesco com um resultado de 3,7 bilhões alta de 135% as receitas de prestação de serviço também se recuperaram mesmo com o aumento da concorrência das fintechs às novas empresas de tecnologia financeira os ganhos com tarifas aumentaram 6,7% em relação ao segundo trimestre do ano passado ao mesmo tempo, as despesas operacionais do Bradesco cresceram em um ritmo menor 4,9% bem abaixo da inflação do período não sei se você já conhece o nosso blog nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas pra vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal altarendablog.com.br eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis as informações quentinhas pra vocês clique aí e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros têm também pois bem, era de se esperar mesmo vocês viram que o Bradesco tinha uma previsão aí de 6,7 bilhões foi 7,41 bilhões então a diferença não é tão grande assim do que eles projetaram no entanto, vocês viram que o lucro era projetado mesmo no cenário de inadimplência que vinha acontecendo e veio acontecer que elevou 0,3 pontos percentuais as perdas do Bradesco as provisões de devedores e devidores o calote mas como você e eu sabemos essas pessoas que estão devendo vai ter um período aí de amadurecimento onde vai entrar em acordo vai fazer a equitação da dívida com desconto do valor principal do valor dos juros de alguma forma esse dinheiro vai entrar nas mãos do Bradesco de um lado ou de outro quando o banco entra com uma ação judicial execução e tudo mais tem os seus gastos com isso mas a rentabilidade retorno também disso é muito grande quando o banco ele tem todo um preparo com o seu cliente então neste caso aí também o Bradesco deve morder uma parte também dessas provisões aí que deram calote para eles e os demais aí lucro de tarifa lucro com capitalização previdência seguros taxa de cartão de crédito anuidade juros do rotativo juros do cheque especial juros de empréstimo imobiliário juros de empréstimo e financiamento de veículo crédito pessoal sem garantia com garantia entre outros mais fatores que fizeram com que o Bradesco tivesse aí lucro sobre lucro pois é mais de 7,4 bilhões de lucro no segundo trimestre o Lazari realmente ele vem trabalhando no Bradesco já há algum tempo alguns anos e realmente ele é um cara que é merecedor do resultado porque o cara trabalha o cara sabe trabalhar bons produtos e consegue nessa situação que nós estamos vivendo oferecer capitalização seguro previdência ou seja se o cliente está fazendo é porque de alguma forma ele está gostando porque não é possível que uma pessoa faça esses produtos e não esteja gostando então está aí para vocês mais um cenário de Bradesco com resultado positivo dando aquela falsa sensação que os grandes bancos acabaram com a chegada dos bancos digitais está aí para vocês aqui no canal cartões de crédito pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bom abraço então Felipe Alves um grande abraço Elton Rodrigues um grande abraço Wesley Silva um grande abraço Pitágoras Abreu um grande abraço Dom Moreno Romero um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.